Fala família, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você vai estar vendo esse vídeo aí Mas antes de começar a falar, vou mostrar um resultado de algo que eu falei, né, algum tempo atrás, né E eu vou mostrar pra vocês, beleza? Mas antes, pessoal, deixa aquele like, né, curte, comenta, né Pra eu saber que você gostou do vídeo, que você tá gostando do conteúdo, tá Infelizmente eu não tô podendo gravar direto, né, mas de vez em quando a gente grava alguma coisa, tá bom? Tá muito quente, né, ultimamente, hoje tá um tempo nublado, né Hoje é dia 8 de março, né, aqui em Campinas tá nublado Mas, né, não deixa de curtir, não deixa de comentar, entendeu? Se você gostou, se você sabia, né, do que eu vou falar E se inscreve, se inscreve no canal, compartilha aí, tá? Beleza? Pessoal, um tempo atrás eu mostrei, vai lá, né, na playlist aí Tem o que eu falei pra vocês aí sobre Alporquia, tá? Eu vou mostrar pra vocês hoje o resultado Eu demorei pra tirar a última mudinha, né, demorei bastante Não tava enraizado bacana Pena que eu já replantei já, né Mas tinha um aglomerado bem pequeno de raiz E eu já replantei, replantei hoje, tá? E eu vou mostrar pra vocês, né, o que aconteceu Deixa eu pegar aqui Pessoal, eu tinha feito Alporquia, né, eu tinha falado sobre Alporquia E alguns outros métodos aí, né E, ó, eu tinha feito Alporquia Nessa planta aqui, né, numa parte de cima Porque ela tava muito galhuda E eu quero deixar meio que como um bonsai Caiu o vaso, ó, quebrou E aqui, ó, esse foi o primeiro corte que eu fiz Há algum tempo atrás Né, eu acho que tem quase um mês E eu vou mostrar o resultado pra vocês Aqui eu já coloquei um arame Pra deixar do jeito que eu Que eu quero que ela vá, né E aqui foi o que eu tirei hoje A parte de cima E, ó, nota aí Que ela já tá Soltando novos galhinhos Ó, aqui embaixo E é isso que eu quero Né, o bom que é o seguinte Fiz novas mudas Né, dessas daqui Que estavam aqui em cima E ainda a minha plantinha Matriz, vamos dizer assim Soltando novos Brotinhos, né Aqui tava no No musgo esfagno, né Na trouxinha Então tava abafado Agora eu tirei Essa não Essa já tava meio que Tomando um solzinho Então tá bacana Então, ó Aqui foi da onde eu tirei, certo E agora Vou mostrar Pra vocês Tá Um dos resultados Olha só que bacana, gente Já até com folhinhas novas Coloquei num Num potinho Menor, né Coloquei num potinho menor E ela Tá bem Né Fazem Acho que são umas duas Três semanas Que eu coloquei ela aqui Tava sem folhinha nenhuma Certo E agora já tá vendo As folhinhas Pessoal Uma dica aí Importante Não coloquem direto No sol Tá certo Você fez As mudinhas Deixa ela num local Mais Que pega luminosidade Mas não sol direto Tá Tem uma diferença Entre sol direto E luminosidade Tá certo Então tem toda uma diferença aí Então elas precisam De luminosidade Mas não sol direto Tá certo E aqui, ó Eu tô falando Porque aqui tá o resultado Tá certo Se alguma das coisas Que eu fizer aqui Não dê certo Eu vou falar pra vocês E tem uma A que eu tirei hoje Certo Era pra ter gravado Aí pra vocês Né Como é que ela tava E tá num potezinho Pequeno também Eu já vou começar A deixar ela Do jeito Que eu Que eu quero, né Lógico A planta vai Pra onde ela quer Só que a gente vai Meio que tutorando Pra gente deixar Do jeito que a gente gosta Certo Então, ó Coloquei aqui hoje Tá no local Mais sombreado Ali, né Já vou jogar Uma aguinha E Pra mostrar pra vocês Que dá certo Né A única que Já me disseram Nunca tentei fazer É Que não dá certo Fazer alporquia Tá certo É a jabuticabeira Eu já vi o pessoal Fazendo De lixia Eu já vi o pessoal Fazendo de goiaba Né Eu acho que Não, de goiaba Eu acho que eu não tenho Mas eu fiz uma outra Ali de pitanga Também Né Então Dá certo Se você não sabe Como fazer Vai lá nos vídeos Né Na minha playlist Ali Né De vídeos E ali vai ter Tá bom Então espero que vocês Tenham gostado Tenta fazer Se você tem alguma aí Eu tenho A minha matriz De IP Esse daqui É um IP Tá gente É um IP roxo Né Da folha Da floração roxa Tá A minha matriz Tá ali Ela já tá precisando Tá aqui atrás Aqui ó Tá aqui atrás Tá certo E eu já tô precisando Fazer uma nova Eu quero deixar ela baixinha Né Ela tá num Um porte Um pouco alto E eu quero diminuir Ela um pouco mais E eu vou fazendo Uma porquinha nela Tá certo Então ela já tá Ficando bacana Então pessoal Finalizando o vídeo aqui Se você tiver Alguma dúvida Né Quiser Me mandar mensagem Fazer algum comentário Pode fazer Eu vou tentar te responder No que eu sei No que for possível Tá certo Se você gostou Se não gostou Tá bom gente Família Abraço pra vocês É Como aqui é final de semana Né Vai dar o final de semana Um ótimo final de semana Pra vocês Que Deus abençoe Tá bom Até mais Tchau